Vamos, Flamengo! Vamos, Flamengo! Desde 1952 ouvi todos. Todos os valores no estádio? No Maracanã. Inclusive tem um jogo inédito. Flamengo e Criciúma, tinha 12 pessoas e ela estava, eu estava. Em São Janório, técnico Apolinho. Não, eu frequento, quer dizer, eu frequentei o Maracanã. Eu acho que eu vou ter uma emoção muito grande quando entrar lá dentro, porque eu estando no Rio de Janeiro, no Brasil, não faltei um jogo no Maracanã. E no Geão? No Geão, acho que eu vim a 90%. Parabéns, está de parabéns. E eu inventei uma sigla que alguns jornais já botaram, que quem inventou, eu escutei o rap Tererê, e quem inventou o Tererê fui eu, no Maracanã. Tanto que o pessoal me chama de Tererê. É porque o futebol para mim é uma distração, é um hobby. Então, eu acho que antigamente você dá saudade do tempo que o futebol era mais alegre, era mais, vamos dizer assim... Mais amor à camisa. Amor à camisa e as torcidas eram amigas. Vamos, batemos! Vamos ser campeões!